Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o cultivo das falhenopes. Eu estava tendo muitas perdas cultivando elas no vaso. As raízes estavam apodrecendo e nada estava dando certo. Tentei todo quanto é tipo de substrato e nada ia para frente. Então o que passou a dar bom resultado para mim foi cultivar elas no tronquinho. Essa daqui eu passei há pouco tempo, joguei uma haste floral, ela não estava se desenvolvendo no vaso, as raízes estavam apodrecendo e aqui ela já dá sinal de que está gostando muito. Como vocês sabem, a falhenopes elas não gostam de muita luz. Elas gostam de ser cultivadas em um lugar com menos luz. Luz indireta não. Olha essa mudinha, como que ela reagiu bem. As raízes estão incríveis. Está gostando muito. Essa outra aqui, eu fiz essa espécie de tronquinho, imitando um tronquinho, usando uma tela e costurando com um espetinho de bambu, daqueles de churrasco. Ela tem uma flor com uma cor muito bonita. E eu coloquei aqui dentro esfagno, casca de pinos, o substrato que eu usava dentro do vaso. E as raízes já estão entrelaçando ali por dentro, também estão se dando muito bem. Eu gosto muito de fazer experiências. Com bom senso, claro. Nada que vai atrapalhar o cultivo ou matar para fazê-las ter perdido. Então, ontem eu fiz essa experiência aqui. Eu coloquei isopor dentro da tela, costurei com o bambu. E eu quero ver se ela se adapta bem a esse cultivo. Vou esperar. Se eu ver que ela está se dando bem, eu deixo. Se não ver, eu também tiro. Porque como eu cultivo elas debaixo da minha macieira, elas ficam penduradas no galho da macieira, que é onde é o meu orquidário. Eu não tenho, assim, uma estrutura de orquidário. É o cantinho que eu tenho, é debaixo da macieira. E para não ficar muito pesado, então, eu resolvi criar esse método aqui. Porque aí eu vou poder molhar todos os dias. Não vai acumular água. E é bem leve o isopor. Eu não cultivo elas aqui dentro. Como eu falei, é dentro do meu pé de macieira. A única que eu tenho no reservatório, que também deu certo, é essa daqui. Ela está bonita também. Mas, por conta do peso, eu não... Eu não cultivo. Então, é isso, pessoal. Não tem mistério. É só amarrar. Eu, geralmente, amarro com barbante. E... Que ela vai se fixar e vai indo bem. Pode molhar todo dia. Eu uso o adubo NPK 20-20-20, manutenção, folhear. Aplicar nas raízes também, principalmente nas raízes. E elas estão indo muito bem. Essas daqui são as minhas mudinhas, que eu tenho que fazer o replante. Vou plantar nos toquinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de cultivar outras flores também. Meu moranguinho ainda continua aqui. E até o próximo vídeo. Quem gostou, deixe seu joinha. Até a próxima. E até o próximo vídeo.